Nesse vídeo eu vou abrir minha estratégia do Instagram que me fez ganhar 8 mil seguidores em 3 semanas e também vou dar algumas dicas valiosas sobre criação de conteúdo por lá que eu aprendi nesse meio tempo. Bora comigo? Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Já faz mais ou menos uns 3 anos que o meu perfil lá do Instagram deixou de ser um perfil pessoal e passou a ser um perfil focado em criação de conteúdo e construção de comunidade mesmo. E eu lembro que nos primeiros 10 meses ali que eu comecei a levar meu Instagram a sério eu tava criando conteúdo pesado ali, postando muito conteúdo, postava pelo menos duas vezes por dia ali no feed tava aparecendo todos os dias nos stories e isso foi muito bom pra mim na época porque me levou de 700 seguidores que eu tinha, né, quando era só um perfil pessoal pra quase 30 mil seguidores só que eu fiquei exausta e aí por fim eu fiz uma pausa, né, em criar conteúdo tão expressivamente assim pro Instagram e nos últimos 2 anos aí eu simplesmente existi por lá. Então, postava sem muita estratégia, quando eu sentia vontade ou quando acontecia alguma coisa e a consequência disso foi que o meu perfil estacionou, né, no Instagram é muito comum a gente ganhar e perder seguidores todos os dias então, durante esses últimos 2 anos eu meio que fiquei no 0x0 ali com o meu perfil. Esse ano eu decidi que eu queria voltar o meu foco pro Instagram e um dos objetivos disso era realmente crescer ali em número de seguidores mesmo e já faz uns 2 meses que eu voltei a postar no meu Instagram com estratégia, sabendo exatamente porque que eu quero postar cada post com frequência de postagem bonitinho ali. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as estratégias que eu tenho usado porque, como vocês podem ver agora com esse print na tela, só nas últimas 3 semanas o meu Instagram cresceu 8 mil seguidores e eu tô falando isso porque, na verdade, eu ganhei mais de 9 mil seguidores, só que ele perdeu quase mil então o crescimento, né, no fim das contas, foi de 8 mil seguidores nessas últimas 3 semanas e eu quero fazer isso principalmente porque o que funcionava há um tempo atrás ali pro Instagram não necessariamente funciona mais, né então eu quero contar pra vocês o que que tem funcionado no Instagram. Então se você é um criador de conteúdo que tem a pretensão de construir uma comunidade lá, né de criar conteúdo pro Instagram e crescer o seu perfil, fica comigo nesse vídeo porque eu não vou guardar os meus insights só pra mim. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o que foi postado nessas últimas 3 semanas no meu Instagram no feed, né então eu fiz aqui um esqueminha falando exatamente o que que eu postei em cada dia da semana e a primeira coisa que eu quero que vocês reparem é que eu não postei todos os dias, né essa é uma pergunta frequente que aparece sempre que eu abro a caixinha de perguntas que é Pathy, pra crescer no Instagram precisa postar todos os dias? Não existe fórmula mágica nem pro YouTube, nem pro Instagram, nem pra nenhuma rede social, né cada contexto é único, mas não tem nada disso de tank cada contexto é de um jeito, pra mim é insustentável eu conseguir postar todos os dias eu não consigo manter uma frequência de postagem de postar todos os dias no meu Instagram então como vocês podem ver, não postei todos os dias. O que que eu fiz? Todo domingo é dia de forodump, né, que é um carrossel de fotos estáticas ali do que que aconteceu durante a semana, então pra fazer isso eu tive que criar um ápice que eu não tinha, né que é tirar foto de coisas assim corriqueiras que vão acontecendo durante a semana pra eu ir juntando esse conteúdo de maneira fácil durante a semana pra ter esse conteúdo pra postar no domingo e aí durante a semana eu postei de 3 a 4 rios no meu feed não dá pra comparar, pelo menos no meu perfil, o nível de alcance que os rios estão tendo frente a carrossel, né, falando da minha estratégia basicamente porque os carrosséis que eu posto não são aqueles super compartilháveis e tal é uma coisa mais pessoal mesmo, então pra mim a estratégia é... rios tem muito mais alcance no meu perfil, né e aqui eu destaquei a duração dos rios, né então vindo aqui pra próxima página do meu esquema foram 14 posts no total nessas últimas 3 semanas ou seja, de 21 dias, 14 dias eu postei desses 14 posts eu tive 3 posts estáticos que foram os carrosséis de domingo e 11 rios e desses 11 rios, 3 foram de 90 segundos que é aquele conteúdo mais denso, né que eu trabalho mais ali, aprofundo sobre algum tema e 8 rios foram de menos de 10 segundos só que desses 11 rios, 8 foram de conteúdo então mesmo que um rios tenha menos de 10 segundos não necessariamente significa que é uma trendzinha adaptada ali 8 rios que eu postei foram de conteúdo de todos esses que eu postei só teve uma trend uma trend, um repost e uma frase além desses conteúdos postados aqui no feed também faz parte da minha estratégia postar nos stories então a gente estruturou aqui uma esqueminha, né do que seria ideal eu postar cada dia da semana nos stories pra que eu não comece o dia sem saber o que eu faço, sabe o intuito de estruturar uma estratégia justamente é pra suprir a minha maior dificuldade que eu tinha principalmente falando de stories que é beleza, o que eu vou postar agora, né eu acabava não postando muitas vezes então, começando de segunda eu vou falar de segunda a sexta e depois eu comento sobre os finais de semana segunda geralmente é o dia que eu posto o checklist semanal de tudo que eu tenho que fazer ali relacionado à criação de conteúdo terça e sexta é o dia que eu tenho pra comentar porque que eu postei cada vídeo que eu tô postando aqui no meu canal né, então comenta um pouquinho sobre a estratégia de YouTube ali e é claro que entre uma coisa e outra eu vou mostrando o meu dia a dia, né alguma coisa que acontece eu tô entrando numa reunião e lembro, né, de postar ali nos stories eu também posto mas isso aqui é o mínimo só pra eu ter um direcional ali de cada dia da semana quarta-feira é o dia tradicional e clássico do meu perfil eu abro em caixinha de perguntas pra gente conversar sobre criação de conteúdo quinta-feira é um dia meio livre, né que eu posto, tipo, bastidores ou alguma coisa que tá acontecendo e aí nos finais de semana sábado e domingo é meio que opcional eu postar a gente coloca aqui vida pessoal porque geralmente eu não estou trabalhando nos finais de semana, né e stories é meio que um retrato, assim do que que tá acontecendo na nossa vida, né em tempo real então por isso que tá escrito esse esquema aqui de vida pessoal no sábado e no domingo por que que é importante estar sempre aparecendo nos stories? não vai ser postando nos stories do Instagram que você vai ver um crescimento super expressivo no seu perfil eu inclusive acho que stories em relação a crescimento de perfil no Instagram tem uma parcela muito pouca, muito pequena em ganho de seguidores propriamente dito mas eles são extremamente importantes pra ir criando pontos de contato ali com a sua galera, sabe pra fazer o pessoal entrar na sua rotina te conhecer um pouquinho mais pra fidelizar os seguidores que você já tem no seu perfil e também pra mostrar pras pessoas novas que estão chegando no seu perfil seja porque um reels viralizou ou porque um carrossel teve muito alcance que você é legal, que você tá aparecendo ali nos stories que você tem conteúdo todos os dias ali, né seja um conteúdo mais leve, alguma reflexão ou algum aprendizado ali rapidinho nos stories porque a pegada do Instagram é essa, né uma rede social que a galera gosta de ver ali em tempo real o que que as pessoas estão fazendo e os stories tem muito disso, né você tira uma foto ali e posta do que que tá acontecendo na hora então eu acho extremamente importante ter uma estratégia casada ali de postar no feed e também nos stories mostrando aqui agora um pouquinho do porquê que eu consegui crescer tanto em número de seguidores nas últimas 3 semanas eu coloquei aqui de amarelinho o alcance que cada reels que eu postei teve não coloquei o alcance do carrossel porque carrossel, no meu caso, na minha estratégia como é uma coisa muito pessoal é algo que fica mais na minha base mesmo que não sai tanto então achei que fez sentido colocar aqui só o alcance dos reels e como a gente pode perceber, né tiveram 3 reels que saíram bastante da minha base o que que eu quero dizer com sair da minha base? passou muito ali do meu número de seguidores, né então hoje eu tô com 47 mil seguidores no Instagram então teve um reels que teve 302 mil outro que teve 287 mil e outro que teve um pouquinho mais de 100 mil visualizações, né isso aqui é número de visualizações que eu coloquei aqui então depois de ter, como eu falei pra vocês já faz dois meses que eu tenho postado no meu Instagram de novo com essa estratégia depois de já ter ficado um tempinho ali entendendo o que que mais dá certo pro meu público qual que é o interesse maior, né o que que a galera engaja mais semana após semana eu vou lapidando, né esse conteúdo e aí a gente conseguiu chegar nessas últimas 3 semanas nesses resultados aqui, né que basicamente um post por semana dos reels que eu postei saiu bastante ali da base e aí outra coisa que eu coloquei aqui também foi o número de seguidores que eu ganhei por cada um desses posts que eu postei então, é claro que esses aqui que saíram muito da minha base me trouxeram um número maior de seguidores até por conta do alcance mesmo, né quanto mais o alcance maior é a chance da gente ganhar mais seguidores se a gente acertar no conteúdo só que era justamente isso que eu queria falar nem sempre um reels que explode vai trazer muitos seguidores pra gente porque a gente precisa acertar no conteúdo e o conteúdo dele precisa ser de valor porque pensa você o seu comportamento no Instagram o que que te faz decidir seguir uma pessoa quando você é impactado por um reels, por exemplo eu, pra eu fazer essa escolha eu preciso ver um conteúdo ali gostar muito dele aí eu vou e clico no perfil da pessoa vejo se realmente ela entrega conteúdos tão legais quanto aquele ou se foi uma coisa pontual e aí se eu vejo que ela posta várias coisas legais eu vou e decido seguir ela né então essa geralmente é a linha do tempo aí que acontece pra você ganhar um seguidor então não necessariamente você precisa ter um alcance muito alto muito viralizável aí pra você ganhar mais seguidores tipo esse aqui de 52 mil visualizações que me trouxe 636 seguidores se a gente for fazer a proporção de número de visualizações que eu precisei ter esse reels aqui pra ganhar um seguidor versus esse que viralizaram eu ganhei muito mais seguidor por visualização nesse aqui de 52 mil porque foi um conteúdo mais denso ali mas que eu pude aprofundar mais os meus conhecimentos e que foi um pouco mais fácil de convencer as pessoas que estavam assistindo ele a me seguirem entende? então eu acho muito importante a gente pensar no Instagram na longevidade ali né dele durante a semana e durante os meses mesmo e não apenas em um conteúdo específico só porque se a gente fica muito focado em viralizar em sair da bolha em ficar adaptando o trend pra ter muita visualização nem sempre o número de visualizações vai te dar um número muito expressivo de seguidores e às vezes você pode até viralizar um vídeo super legal aí mas se você não continuar alimentando o seu Instagram com uma frequência de postagem bacana isso também não vai ser muito efetivo na sua estratégia como um todo porque como o Instagram é uma rede instantânea né isso acaba exigindo das pessoas que estão ali criando conteúdo uma frequência de postagem um pouco maior porque tudo passa rápido né as pessoas consomem muito rápido os conteúdos ali então acaba que precisa de uma flexibilidade maior de nós criadores de conteúdo que estamos ali de estar sempre postando e sempre tentando lapidar os conteúdos que já estavam dando certo pra eles ficarem cada vez melhores e isso se tornar uma bolinha de neve ali que semana após semana a gente vai conseguindo viralizar vai conseguindo trazer mais pessoas e aí vai se tornando uma coisa escalável ok abri com vocês a minha estratégia mostrei tudo que eu postei mostrei o alcance que cada coisa teve né mas agora bora falar sobre como que eu cheguei nesses conteúdos aqui né como que eu soube o que postar e como estruturar esses conteúdos e também eu quero dar algumas dicas práticas pra vocês que eu tenho certeza que me ajudaram muito a ter esses resultados primeira coisa a premissa básica pra conseguir crescer um perfil no Instagram é entender com quem que você quer falar e qual que vai ser o propósito do seu perfil de todo o conteúdo que você tá postando lá como vocês já sabem não é segredo pra ninguém eu vou falar isso de novo nesse vídeo esse ano eu contratei uma estrategista de redes sociais pra me ajudar com o planejamento do que que eu posto em cada rede porque como eu tô em três redes YouTube Instagram e TikTok eu precisei dessa ajuda porque eu tava surtando e eu não tava eu tava deixando todos os pratinhos caírem o único pratinho que não tava caindo era o meu canal no YouTube eu não tava conseguindo postar no Instagram não tava conseguindo postar no TikTok porque eu não tinha tempo pra parar pra ter as ideias então eu contratei um estrategista pra me ajudar só que antes de começar a fazer qualquer planejamento de ter qualquer ideia de post a primeira coisa que eu e minha estrategista fizemos foi sentar pra gente discutir qual que seria o propósito de cada uma das redes sociais que eu estou porque sem isso é impossível a gente ter clareza do que postar no Instagram essa é uma regra que vale na verdade pra qualquer plataforma pra qualquer rede social mas falando agora de Instagram porque é sobre ele que a gente tá falando nesse vídeo não faz sentido nenhum você postar um post no seu feed se você não sabe pra que você tá postando esse post você pode até querer postar uma foto ali com a sua família ou dos seus bastidores e tal mas você sabe porque você tá querendo postar não tem nada de errado em querer postar uma foto com a sua família pra humanizar o seu perfil pra mostrar que além de tudo que você faça também tem tempo pra conviver com a sua família etc e tal então você pode querer postar as coisas que você quer postar no seu perfil e tá tudo certo mas o importante é você entender por que que você tá postando cada coisa porque se você não sabe essa resposta talvez não faça sentido postar é aquilo postar por postar não faz sentido e isso se aplica inclusive ao Instagram que é uma rede instantânea né que teoricamente não é tão complexo a gente abrir o celular pegar ali uma foto que tá no nosso rolo de câmera subir e colocar uma legenda e foi postou né então por mais que seja fácil também precisa ter estratégia lá inclusive um lugar lá no Instagram que dá pra ter um conteúdo um pouco mais solto um pouco mais sem roteiro são os stories né não é que a gente pode postar também qualquer coisa nos stories porque dependendo de alguma coisa que você posta lá isso pode te fazer caminhar pra um sentido oposto ao lugar que você tá querendo chegar né mas o que eu tô querendo dizer é é muito importante você entender o propósito do seu perfil do Instagram como um todo pra que tudo esteja conectado sabe a sua estratégia do feed com a sua estratégia dos stories tudo que você posta o jeito que você comunica as coisas isso é extremamente importante então o primeiro conselho que eu tenho pra dar pra você que quer crescer um perfil no Instagram também é dar um passo pra trás pra entender onde você quer chegar com o seu perfil pra você ter clareza do porquê de cada post que você precisa postar segundo ponto desapega do perfeccionismo quando o assunto é Instagram e eu tô falando isso porque uma coisa que me impedia de postar né e que foi um dos motivos de eu ter parado de postar lá na época que eu fiquei dois anos apenas existindo no Instagram é que eu me colocava muita pressão em cada conteúdo que eu queria postar ali no Instagram então eu lembro que eu sentava pra editar um Reels eu ficava assim umas 5 horas editando Reels porque eu catava a música eu queria sincronizar cada batidinha da música ali com a virada de cena no vídeo com cada escrito e colocar o escrito desse jeito e fazer tal efeito não sei o que e tal é claro que é importante a gente ter uma qualidade no conteúdo e que o conteúdo seja de valor mas isso não necessariamente significa que você precisa passar 5 horas pra fazer um Reels sabe então tudo que você puder é facilitar e se libertar do perfeccionismo pra você conseguir postar faça isso sabe faça esse exercício isso é uma coisa que a minha estrategista tem conversado muito comigo desde que a gente começou a trabalhar junto porque o importante é você tá postando é você tá aparecendo e se você fica muito ligado em querer ser perfeito você não vai postar o tanto que você precisa postar na frequência que você precisa postar ali no Instagram porque falando de frequência o Instagram querendo ou não por ele ter esse perfil de rede instantânea que as pessoas consumem tudo ali muito rapidinho é interessante que a sua frequência de postagem seja ali algumas vezes durante a semana no Instagram eu diria que assim pela minha percepção postar uma vez por semana não é suficiente se você quer crescer em número de seguidores então enfim se liberte do perfeccionismo juro isso vai mudar a sua vida de criação de conteúdo pro Instagram terceiro ponto usar as músicas que estão em alta no momento é uma coisa que ajuda muito a entrega dos Reels eu não acreditava tanto nisso até eu ver na prática e isso realmente funciona então sempre que você for postar um Reels mesmo que você tenha editado ele fora da ferramenta do Reels vai lá na hora que você adicionar o Reels e pega a música direto do Instagram pra ele puxar a música que está em alta e colocar ali de fundo porque se você coloca a música vindo do seu editor ali sem puxar pelo Instagram vai aparecer o seu nome ali no áudio e ele não vai entregar tão bem esse é um detalhe que parece detalhe mas não é tão detalhe assim e aí pra você descobrir as músicas que estão em alta lá no Instagram é só você achar as que tem uma setinha pra cima assim que são as que estão mais em alta então sempre que eu vou postar um Reels eu vou lá na ferramenta do Reels eu puxo a música dá pra selecionar ali certinho o lugar que você quer encaixar a música ali de onde ela começa até onde ela termina e posta dessa forma que eu sinto que entrega bem mais desse jeito e um quarto ponto que na verdade eu acho que é o maior perigo do Instagram assim perigo mesmo pra pro saúde mental é não se compara tenta não se comparar uma coisa que eu fiz desde que eu comecei a criar conteúdo pro Instagram foi silenciar perfis que não me faziam bem acompanhar porque querendo ou não gente o Instagram ele acaba sendo um retrato não realista da vida das pessoas e do que realmente acontece na vida de todo mundo é muito difícil a gente conseguir ver uma pessoa que compartilha as coisas ruins que estão acontecendo e até a gente nem gosta muito de ficar consumindo só coisa ruim ali de uma pessoa então geralmente as pessoas só postam o lado bom da vida ali no Instagram e aquilo que a gente tá vendo nos perfis que a gente consome não é nem 1% do que realmente tá acontecendo na vida eu vejo isso por mim mesmo eu não posso nem 1% do que acontece na minha vida ali nos stories nos rios por mais que eu tente humanizar o meu conteúdo então não se compara se você precisar silencie ou até deixe de seguir contas que não te fazem bem porque não faz sentido nenhum foca no seu conteudinho no que funciona pra você nas suas estratégias sabe desenha uma estratégia vai lapidando o seu conteúdo faz igual eu fiz pega um post aquele que teve lá 300 mil 300 mil visualizações eu peguei ele e repliquei ele criando um rios relacionado ali com aquele que deu muito certo e deu muito certo no meu perfil isso foi uma estratégia validada que eu lapidei ali e repliquei e conseguiu trazer mais seguidores ainda pro meu perfil então vai entendendo de acordo com o que funciona no seu próprio perfil sabe é legal você aprender com os outros pra você ver o que que tá funcionando ali pra você entender que as músicas que estão em altas e que as músicas que não estão qual que é a trendinha que tá rolando no momento pra você surfar o hype mas tenta não se comparar isso é muito importante pra que você tenha uma carreira sustentável dentro do Instagram se você ainda não me segue no Instagram o meu arroba é Fatima Shadu igualzinho aqui no YouTube bem facinho de achar e lá no meu Instagram é um lugar onde eu compartilho o universo da criação de conteúdo como um todo né então eu falo sobre um site de YouTube de Instagram de TikTok mostro como eu me organizo dou shot de motivação puxo lá o meu checklist semanal compartilho tudo com vocês do meu jeitinho transparente de ser né e do jeitinho próximo que só o Instagram permite que a gente seja de postar praticamente em tempo real ali né então fica aí o convite caso você ainda não me siga eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar um like aqui pra mim e eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal tchau tchau Obrigado.